Estou acertando o Dugout O último jogador estando Ah não, não tinha T8 O que é? O que é? O que é? NOOOOO A 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